Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Uma decisão provisória da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, suspendeu a redução da velocidade da banda larga fixa após o término da franquia, como vinha sendo anunciado pelas operadoras. Vamos saber mais detalhes com o repórter João Pedro Neto. Jaime, a decisão da Superintendência de Relações com os Consumidores da Anatel foi publicada nesta segunda-feira e determina que as operadoras de banda larga fixa não adotem medidas como a redução da velocidade, a suspensão do serviço ou ainda façam cobranças adicionais após o esgotamento da franquia. Segundo a Anatel, essas ações não podem ser adotadas, ainda que haja previsão em contrato ou no plano de serviço, até que as operadoras cumpram uma série de procedimentos, como por exemplo, disponibilizar ferramentas para o cliente acompanhar o uso da franquia, o consumo dessa franquia, explicitar nas ofertas a existência dessa franquia de consumo e também informar os funcionários do atendimento, tanto físico, em lojas físicas, quanto em outros canais de atendimento, para que informem os consumidores sobre esses termos e condições antes de eles contratarem ou renovarem algum tipo de serviço. Essas práticas de redução da velocidade, suspensão do serviço ou ainda cobranças adicionais só poderão ser feitas depois de 90 dias de a Anatel reconhecer que as operadoras cumpriram essas condições. E a agência estabeleceu uma multa diária de R$ 150 mil pelo descumprimento dessa decisão. Jaime. João, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E uma coletiva, uma entrevista coletiva será concedida hoje sobre esse assunto pela Anatel às quatro da tarde, a NBR transmite ao vivo. Bom, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal desacelerou na segunda prévia do mês, na comparação com a primeira, ao passar de 0,48% para 0,45%. O que mais influenciou o resultado desta semana foi a alimentação. A taxa recuou de 1,22% para 1,07%, com destaque para as frutas, que subiram menos que na semana passada. Também registraram um decréscimo em suas taxas de variação os grupos Habitação, Educação, Leitura e Recreação, Comunicação e Despesas Diversas. E durante a noite deste domingo, a Câmara dos Deputados aprovou a admissão do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O processo agora segue para o Senado, onde terá o mérito julgado. Vamos conhecer como será o rito nesta casa. A Câmara aprovou a admissão do processo, que vai agora ser encaminhado ao Senado, casa que tenha decisão final. No Senado, o processo vai ter de seguir um rito. O presidente da casa, Renan Calheiros, tem de pedir aos líderes de partidos indicação de nomes de senadores que vão compor uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes, proporcional ao tamanho das bancadas. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator. E em 10 dias, a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, se não for alcançado o número de 41 senadores pelo recebimento, o processo é encerrado. Caso este número seja alcançado, a presidenta é afastada por 180 dias e assume interinamente o vice Michel Temer. Aí também começa a ser contado o prazo de 20 dias para a defesa da presidenta. Período em que são apresentadas provas e ouvidas testemunhas, inclusive a própria presidenta que pode falar no Senado Federal. Mas ela não é obrigada a comparecer. Ela pode se manifestar pela defesa. O líder governista na Câmara disse que o governo está tranquilo e vai continuar lutando contra o processo de impedimento. A luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado e o Senado pode corrigir essa ação dos golpistas que foram capitaneadas por aqueles que não têm autoridade moral para falar em ética. Em nota, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jacques Wagner, afirmou que a instauração do processo de impedimento é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos para as melhorias dos últimos 12 anos, aos avanços, à inclusão social e à redução da pobreza. Jacques Wagner também considerou que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país. Ele disse ainda confiar nos senadores e esperar que seja dada uma maior possibilidade para que a presidenta Dilma Rousseff se defenda das acusações. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou na madrugada desta segunda-feira que o governo recebeu com indignação e tristeza o resultado pela instauração do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Foi com indignação e tristeza que nós recebemos esta decisão no dia de hoje, tomada pela maioria dos senhores deputados. E explico o porquê dessa indignação e dessa tristeza. todos aqueles que acompanharam, desde o início, os debates nesse processo de impeachment na Câmara dos Deputados, se acompanharam com atenção. Viram que, efetivamente, os fatos que formam as duas acusações que, pelo Supremo Tribunal Federal, são aquelas que embasam este processo de impeachment, não tem a menor procedência. Absolutamente a menor procedência. Basta ler o relatório do deputado Jovair Arantes. Basta confrontar com as nossas razões de defesa. E basta ter acompanhado todas as discussões que se realizaram nesses dias para se verificar que, efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são o objeto da acusação. Para o advogado-geral da União, a decisão da Câmara dos Deputados foi um golpe na democracia. Quem acompanhou os debates viu que a decisão da Câmara dos Deputados foi eminentemente, puramente política, o que é inaceitável no presidencialismo, sem o rompimento da Constituição Federal. Essa questão, portanto, nos deixa indignados porque esta ruptura com a Constituição configura, a nosso ver, um golpe, como temos dito. Um golpe. Um golpe na democracia, um golpe nos 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff, um golpe numa Constituição que foi fruto de uma conquista histórica do povo brasileiro depois da ditadura de 1964. Mulheres indígenas de todo o país vão estar aqui em Brasília nos dias 20 e 21 de abril. No encontro, elas terão espaço para expor suas demandas e discutir sugestões de políticas públicas junto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Durante esse encontro, serão eleitas as delegadas que vão garantir a representatividade das indígenas na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que vai ser realizada em maio aqui na capital federal. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias do governo federal também em nossas redes sociais, twitter.com barra tvnbr e facebook.com barra tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.